Fala senhores, tudo bem com vocês? Hoje vamos ao top 15 melhores perfumes de nicho do mundo, tá? Muitos inscritos do meu canal pediram esse vídeo, né? Pediram inclusive esse vídeo na versão Bago Vintage Que é aquele tipo de formato de vídeo que eu coloco ali Altero a voz ali e tal, fica um negócio mais raiz, né? Bom, se vocês quiserem que eu trago esse estilo, esse top aqui também No estilo Bago Vintage, eu preciso que tenha pessoas querendo Então, se os inscritos quiserem, coloca Ah, eu quero essa versão também no Bago Vintage Vai ser os mesmos perfumes, né? Porém, vai ser naquele formato Aí vocês decidem, se tiver muita solicitação, eu trago também no formato do Bago Vintage Fechou? Esse vídeo aqui é um vídeo extremamente importante Talvez seja o principal vídeo do canal Ou um dos melhores vídeos do canal Porque você falar Eu já testei mais de 2.500 fragrâncias De nicho, só de perfume de nicho Talvez Eu acredito que seja relevante Eu fazer um top 15 Melhores perfumes de nicho do mundo Ou, na minha opinião, são os melhores perfumes do mundo, né? Na verdade, porque depois do nicho não tem mais nada É o topo do topo É o Olimpo aí É o creme de la creme É a coisa... Então, são os melhores perfumes do mundo, cara Tá acima de contratipo Perfume portado Perfume árabe Tá acima de tudo, né? Então, é um dos principais vídeos É um dos... Esse vídeo aqui é um dos principais vídeos do canal Há muitos anos atrás Eu fiz um top 20 Ou top 15 Melhores perfumes de nicho do mundo Ali era o começo da minha estrada Entre aspas, né? Ali eu já conhecia bastante coisa Mas era o começo Da minha estrada no Brasil Vamos dizer assim O tempo se passou Eu falo de perfumes de nicho Antes do YouTube Eu tive blog Tive até um outro canal Que não aparecia Então, eu falo da perfumagem de nicho, galera Há mais de 10 anos Resenhas em grupos Resenhas em comunidades Blogs Eu demorei um certo tempo Para estar no YouTube Então, se... No YouTube Eu tenho quase 10 anos Falando da perfumaria de nicho Falando e entendendo Sobre a perfumaria de nicho São mais de uma década, cara Só para você entender Então, eu acredito Que eu possa colaborar Que eu já testei Mais de 2.500 fragrâncias de nicho Óbvio que muitos perfumes Não foram para o meu canal Foi no início Que eu nem tinha canal Blogs e em blogs Eu falei muito Então, assim Espero que eu te ajude Os critérios adotados aqui Os critérios adotados Para eu escolher Os melhores perfumes do mundo Os melhores perfumes do mundo Que nicho Acaba sendo o topo de tudo Os critérios adotados Eu não adoto critérios De questão de De embalagem De apresentação do frasco Esse negócio para mim Entra na análise Entra na análise Mas é meio que superficial Eu sou um admirador Da perfumaria de nicho raiz Então, para mim O que importa é o suco Por exemplo Muitos podem pirar o cabeção No Naxos da Cherjof Num Pegas da Cherjof Isso para mim Não é muita coisa Entendeu como é que é Porque eu conheço uma gama de marcas muito grande Coisas muito restritas Isso eu não estou falando para me aparecer Isso é bobeira Só estou falando que é fato Então, assim Existe um mundo muito além De perfumes de marcas De ser jove De amoagem Existe um mundo Existe um mundo muito grande Muito vasto Na perfumaria de nicho Então, provavelmente Os perfumes que eu vou falar aqui Vocês nunca ouviram falar No canal gringo Ou muito menos no Brasil Eu fiz essa seleção Então, os critérios Eu fiz essa seleção Desde o início Da minha carreira no nicho Até agora O ano de 2023 Eu conheci muita coisa nova Eu conheci muita coisa boa Muita coisa diferenciada Então, pode ser que tenha coisas do passado No meio desse top 15 E tenha bastante coisas do presente Então, eu dei uma bela De uma atualizada E na minha opinião Esses são os melhores perfumes do mundo Ah, mas Barba Você fala naquele top Laceu Que aquele perfume Era o melhor do mundo E nesse top Linha trocar Isso aí já faz 3, 4 anos Entendeu? Então, você tem que entender A cronologia do tempo A cronologia do tempo O amadurecimento do nariz A percepção do nariz Do meu nariz No caso, o nariz profano Entendeu? Que eu sempre brinquei com isso Então, há uma lacuna muito grande Há uma fenda Abissal Muito grande Sobre esses perfumes São 15 perfumes Esse vídeo vai ficar um pouco longo Um pouco longo Não muito longo Porque eu também não vou resenhar esses perfumes Porque pelo que eu vi aqui Todos esses perfumes já tem resenha no meu canal Você digita o nome do perfume Coloca o apotecário E você vai ter a resenha lá Se eu não tiver resenha Vai ter a primeira impressão Simples assim Então é isso aí Lembrando que se você quiser Esse vídeo na versão Bar do Vintage Você vai ter que colocar aí embaixo Eu quero Bar do Vintage Falando dos top 15 melhores perfumes do mundo Edição 2023 Eu não sei quando Que eu vou voltar a fazer esse top Porque da última vez Acho que foi uns 4, 5 anos atrás Entendeu? Então por isso que é um vídeo Extremamente importante do canal Quem me acompanha Desde o início Sabe do que eu estou falando Então os critérios É o suco O suco líquido em si É a construção Eu não fico adotando Ah, esse é o perfumista Não, é o suco É a construção Qual que é a análise dentro do suco Qual que é a análise do suco Como que é esse perfume Como é a construção dele Tem pontas soltas, não tem Como é que é É isso Entendeu? Como que é esse perfume Aí depois vai, né galera Apresentação Conceito O conceito por trás da fragrância A cultura Se realmente entrega aquilo Se realmente entrega a cultura Por trás do perfume E óbvio que tem o meu gosto também, né galera Vai acabar influenciando Isso aqui não é um veredito, cara Eu não tenho a pretensão de falar Ah, esses são os 15 maiores perfumes do mundo E eu sou a verdade absoluta na perfumaria Cara, isso não existe Isso é através da minha ótica, cara Isso é através da minha ótica Isso é através da minha visão de mundo da perfumaria de lixo Às vezes o teu amigo Ou um outro colecionador Ou um outro camarada aí Entendeu? Às vezes até um outro youtuber, cara Entendeu? A gente não sabe Ou algum blogueiro O cara tem uma outra percepção Entendeu? Então Esses critérios que eu tô falando aqui É pra deixar bem claro Isso não é a verdade absoluta Isso é através da minha ótica Através da minha janela Isso é através da minha experiência Mais de dois mil Testando mais de dois mil Quinhentos Perfumes de lixo Falando há mais de dez anos Sobre perfumes de lixo Antes mesmo de ter canal Tinha blog Resenhava em grupos Entendeu? E tudo quanto é coisa, gente No Fragrante Resenhei também alguns grupos gringos Perfumistas Me chamaram Me mandaram a mostra Enfim, cara É uma longa história, cara Entendeu? É uma longa história Isso não acontece agora Eu não tô agora aqui no YouTube Isso não faz de mim melhor E nem pior que ninguém também Isso me faz diferente Eu sempre quis ser diferente Eu não sou Eu não quero vir aqui Ah, eu sou melhor de todos Eu entendo mais de lixo Todo mundo Imagina Imagina Nunca, nunca tive essa coisa Pretenciosa Essa pretensão de querer É só a minha ótica Da minha janela Com a minha experiência De todo esse Esse tempo Essa estrada Na perfumária de lixo Eu também, é claro Que eu vou indicar Lojas pra você comprar Aqui embaixo Link na descrição Se você não quiser comprar Você não compra Você pode comprar em outros Vendedores confiáveis Que você tem Que você conhece Você pode importar também Enfim, mas eu vou deixar O decante Entendeu? Alguns vai ter decante Frasco Outros frascos só Mas eu vou deixar O link na descrição Pra você adquirir Essas fragrâncias Porque não adianta indicar As fragrâncias E ninguém sabe onde tê-las Né? Ninguém sabe onde tê-las E também eu garanto Total a entrega Desses itens E desses decantes Tá bom? Todos esses perfumes A maioria eu já Eu testei com amostras Tá? Alguns desses perfumes Eu tive frasco Hoje não tem Porque já são Coisa antiga Né? E o frasco acabou Enfim, já usei Então não tem como Então eu vou colocando As figuras aí Pra você ver Tá? Isso é normal Os gringos fazem Aos montes Colocar uma figura Explicando sobre perfume E já tem resenha Deu com a amostra Na mão Fazendo o teste De primeiras impressões Tá bom? Eu acho que é isso Só nesse Nesse início Já são Quase dez minutos Só nesse capítulo Introdutório Um outro ponto Que eu vou destacar Que eu não vou ficar Resenhando esses perfumes Eu vou falar Alguma característica Alguma coisa E... Mas tem Primeira impressão Ou tem resenha Desses perfumes No canal Ok? Não dá pra ficar Resenhando São quinze perfumes Tá? E tem Se você quiser Mais aprofundado Você vai assistir O meu vídeo Primeira impressão Você vai ver os vídeos Na gringa Tem perfume aqui Que não tem vídeo Na gringa Então tu vai Ter que ficar Comigo mesmo Negão Entendeu? É porque eu sempre Procurei isso aí Ser diferente O diferencial Bom é isso aí Eu espero que vocês Gostem do vídeo E bora ver Esse top 15 Melhores perfumes Do mundo Né cara? Não vou nem colocar Tipo Versão nicho Não Porque O nicho Já são os melhores Perfumes do mundo Então os quinze Melhores perfumes Do mundo Tá bom? Vamos lá Roda aí o VT Vamos lá Senhores Agora sim Os quinze Melhores perfumes De nicho Do mundo Bom vamos lá Top 15 Melhores perfumes De nicho Do mundo Tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O último É meu perfume Preferido De nicho Tá? E isso não faz dele Melhor que todos Os quinze Que eu vou falar Pode ser Pode ser que faça Ficou em primeiro Ficou em primeiro Da marca Com a chuva caindo Dos anos de experiência Sem fazer perfume O perfumista Atingiu o ápice É o carro chefe Da marca Minha querida Bergamota Cara Incrível Isso aqui é um perfume Refrescante Um perfume Serve tanto para o homem Tanto para a mulher Esse perfume É o oásis Cara É assim Uma profundidade Isso aqui coloca Perfumaria de nicho Nacional Indy Né? Em um outro patamar Minha querida Bergamota O meu caro Bergamoto Vou deixar o link Na descrição Do vídeo Tá bom? Vamos aí A décima Décima Quarta posição Uma marca bem restrita Na perfumaria de nicho Difícil você conseguir Frascos Enfim Uma marca italiana O nome da marca É Alisson Oduini O nome do perfume É Rose Profonde Ou Rosa Profunda Um perfume Muito elegante Um perfume Muito sofisticado Mas o DNA Dessa marca Ele É cheirar E você já é Transportado Para um público Seletíssimo Muito seleto De pessoa Muito exigente O DNA O cheiro Dos perfumes Dessa marca Inclusive O Rose Profonde Entra aqui Como um dos melhores Perfumes de rosa Do mundo Tá? Por conta Da sofisticação Da seletividade Por trás Não se parece Com nenhum outro Tipo de perfume Não se parece Com nenhum outro Tipo de casa É seleto Ao extremo Para estar nessa lista É porque atingiu Os altos níveis De seletividade A nível mundial De todas as marcas Que tem Esse perfume Podentra Aqui É um outro mundo Na perfumaria É por isso Que Alisson Odoine Ou Rose Profunda Da marca Alisson Odoine Entra na 14ª posição Por ser Um perfume Extremamente diferenciado Serve tanto para o homem Tanto para a mulher Uma qualidade visceral E um DNA Que cheira Desculpa o clichê Gente Muito 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 seleta Muito rica E muito diferenciada Cara Tá? Eu testei alguns perfumes Dessa marca E esse foi o que mais destacou Tá? Fiz a primeira impressão Muitos anos atrás E esse perfume Ficou na minha memória Rose Profonde Tá? Serve tanto para o homem Quanto para a mulher Incrível Décima terceira posição Uma marca também Bem restrita Bem italiana Foi o primeiro A falar desses perfumes No Brasil É Agato Agato Uma marca bem diferenciada A apresentação Dos seus versos São bem Artística Tá? Um DNA único Também na minha opinião E esse é o melhor perfume De figo do mundo Cara É o 195 Antes de Cristo Sei que tem outros jogadores Excelentes Como Rosto Popiano Fauno Né? Em outros perfumes Da marca Principalmente Rosso Que é maravilhoso O Fauno Que é incrível também Mas eu ainda Bato na mesma terra Que 195 Antes de Cristo É um perfume Incrível Depois de Cristo Enfim Eu vou deixar aí É um perfume de figo Muito incrível Com bastante madeira É uma qualidade fenomenal Um DNA único Também na minha opinião Um perfume diferenciado É incrível É o extremo Eu sei que é um perfume É um perfume bem masculino Um perfume Bem verde Um perfume de figo É o melhor figo do mundo Na minha opinião Ainda continua sendo O melhor perfume de figo do mundo E entra Nessa Nessa lista Aqui O Agato De um dos melhores perfumes Do mundo O Agato 195 Antes de Cristo Ou Bodo Ou depois de Cristo Não sei Tá aí Vamos aí Décimo 15 Décimo 14 Décimo 13 Décimo 12 Henry Jack's Roi Sanky Park Roi Sanky Park É um perfume Feito numa construção fenomenal Essa marca De perfume Incrível Eu só conheço Os dois Três perfumes Dessa marca E dos três Que eu conheci Esse foi o que mais Me chamou a atenção A qualidade Qualidade visceral E eu testei A Bruma A versão A versão Perfume Naquela versão Mais concentrada A cara Que perfume Incrível Um perfume Esse perfume Roi Sanky Park É um perfume Aromático Atabacado Construído De uma forma Que eu nunca Cheirei na minha vida Um perfume assim A definição De R. Jack's É 12K De resolução Tá O desempenho Dos perfumes São muito intensos É uma janela A um mundo paralelo Dentro da perfumaria Mundial Cara Tá A forma Que é A forma Que é feita A forma Que é feita Esse tabaco Quando se funde Com o jasmin Cara É incrível E o combo E a força Da salva esclareia Junto com a bergamota Torna esse perfume Extremamente diferenciado Por isso Por isso que está Nessa lista Henry Jack's San Roi Roi Sanky Park Ou Equipage Tá Tá aí Décimo quinto Décimo quarto Décimo terceiro Décimo segundo Décimo primeiro Monon Monon Tô aqui com uma lista Pra me auxiliar São muitos perfumes Monon Casa Monon O nome do perfume É Oscuro Eu fiz o vídeo Primeiras impressões E desde que eu conheci A Casa Monon Lembrando galera Que eu vou fazer um adendo Que os perfumes aqui A maioria Tem uns dois Três custo benefício Mas eu não julguei Pelo preço Também Foi uma coisa Também Cara Eu julguei pelo suco Se o perfume É mil euros É dois mil euros Se o perfume É quinhentos euros Você se vira depois Cara Porque eu vi Eu testei pelo suco Então assim Eu não fui Ah porque o perfume É mil euros Então o perfume é bom Não É o suco Cara É o suco Tem perfume Que eu até me espantei De ter uma qualidade Tão monstruosa E nem custava mil euros Então só pra você entender Vamos voltar aqui A marca italiana Monon É uma marca super exclusiva E restrita Dificilmente quem fala Dessa marca No mundo No Brasil Ninguém conhece Só através do meu canal E esse perfume O perfume oscuro Ele é um perfume No cair da noite Ele tem o cheiro Imagina você Você na terra Você tipo Tem uma horta ali Uma fazenda Alguma coisa nesse sentido Né E você tá ali Embaixo da terra Embaixo da horta Cara É uma definição É um jardim É um campo de lavanda De baixo pra cima Tá É muita definição E você sente o cheiro Da lavanda ali em cima E você sente o cheiro Da terra embaixo Então realmente Parece que você tá dentro Do jardim Lá conversando Com as minhocas Batendo papo Com as raízes É uma coisa É uma viagem Ao mundo Ao mundo do jardim Subterrâneo Onde você pega o jardim De baixo pra cima Eu nunca vi isso Cara Eu nunca vi isso Tipo você Você sente o cheiro Da terra O cheiro do humus Ali O cheiro O cheiro Do mundo subterrâneo E depois você Começa a sentir O mundo O mundo O mundo Acima do jardim Que é ali A lavanda Que é ali Os galhos Que é ali As folhas Né Então você tem Todo esse habitat Todo esse bioma Ou toda essa flora Dentro Um jardim De baixo pra cima Eu nunca vi isso É por isso que é tão caro Os perfumes da Monon Porque é uma experiência Muito legítima E muito genuína E muito exclusiva É como Você Não sei Tomar aí Um scotch De 15 anos Um whisky Escocês Diferenciado É nesse sentido Ou um charuto Cubano Não sei É uma coisa Muito exclusiva É por isso que São perfumes Muito caros Da marca Monon Vem muito pouco Mas entrega muito Os perfumes São incríveis São incríveis mesmo Então o escuro É isso O escuro É isso Vamos aí Décimo 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 Quinto Quarto Terceiro Segundo Décimo Primeiro E agora vamos ao décimo Agora vamos ao décimo Que é o Hanuman O Hanuman Da marca Bodista De Victórios Esse é um exclusivo Da casa O Hanuman Ele tem um estilo Meio balde afrique Da marca Birredo Só que pra mim Vai muito além disso Tem gente que Subestima esse perfume Eu não subestimo Desde que eu testei Eu não subestimo Desde que eu testei Porque é um perfume Cara Que vale cada gota O cheiro É incrível É um perfume Bem refrescante Também pro Brasil É um perfume Muito diferenciado Então o Hanuman Vai te entregar Isso e mais um pouco Tá O Hanuman Vai te entregar Isso e mais um pouco Refrescância Originalidade Agradabilidade É um frutado Maravilhoso Incrível Então o Hanuman É um perfume Incrível Diferenciado Tem vídeo Primeiras impressões No canal Depois você vê Outro perfume Esse perfume Assim É uns Não tenho nem como Agora o negócio Já começa a ficar Já começa São os melhores São os 15 melhores Perfumes do mundo O negócio Começa a ficar Até difícil Explicar Sobre o perfume Cara Porque Eu já começo A ir falar Não na posição Mango Kiss Da marca Estefan Humber Lucas Estefan Humber Lucas Esse é o melhor Perfume de manga Do mundo Cara Mango Kiss Né Mango Kiss É o melhor Perfume de manga Do mundo Cara Isso é Imagina o cara Que tem um iate E ele comprou Uma ilha deserta Cara O cheiro É o cheiro Desse perfume Cara Além de ter um iate Ele tem uma ilha deserta Então O nível é astronômico Desse perfume A qualidade da manga A manga Ela cheira muito A polpa A polpa Ele colocou A polpa não Perdão A casca Tem um cheiro Mais da casca Do que da polpa E tem uma costura De ingredientes E de sinfonia De notas E de acordes Perfeita É a sinfonia Absoluta perfeita Cara Na minha opinião É o melhor Perfume Da marca Stefan Hammer Lucas Tá É o melhor Cara Mango Kiss Da marca Stefan Hammer Lucas E agora Vamos ao monstro Chamado Black Sea Da marca Lorenzo Pazaglia Esse perfume Esse perfume Ele 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 tem um cheiro marinho Um cheiro marinho Cara Sei lá Cara Se fosse indicar um perfume Pra você Pra resto da tua vida Indicar esse perfume Porque ele tem um cabedal Perfeito pro Brasil De ingredientes Ele tem Ele tem uma costura Oceânica Linda e maravilhosa Ele é um perfume Que todo brasileiro Adora Porque ele tem um desempenho Surreal Fenomenal Por exemplo É um perfume Que eu indicaria Pra um colecionário De perfume importado Por exemplo O cara Ele Ele Trinta anos Ele tá na perfumaria importada Sei lá Tem lá o seu Acqua de Dior Seu Tchuan Tchuan Seu não sei o que Tem os seus exclusivos lá Os perfumes descontinuados E ele quer um perfume Assim Que Ele quer entrar na perfumaria De nicho E ele quer um perfume Perfeito Cara Seria Black Sea Ou Mar Negro Da marca Lorenzo Pazaglia Cara O desempenho A construção Desse perfume Por isso que tá aqui Cara É muito Muito intenso Superano Ele faz um pouco O estilo Do Mega Mar Da Horto Parise Só que é mais agradável Mais complexo E muito mais poderoso Por incrível Que pareça A Mega Mar Já é uma super bomba A Black Sea Atropela ele de vez Então assim É incrível Cara Incrível Outro perfume Bem diferenciado Uma marca bem restrita Também Tá Da marca Oratio London Que tem DNA Tem que Teria que entrar Aqui a marca Oratio London Dos melhores perfumes De nicho do mundo Os melhores perfumes Do mundo Porque Esse perfume Ele tem um cheiro Que nem o perfume tem Um desempenho Absurdo Um cheiro também De seletividade Extrema De Pessoas muito restritas Uma marca super restrita Esse perfume Zephyrus Eu conheci Todos os perfumes Da marca Tem vídeo De todos os perfumes Da marca Ou quase todos Se brincar Faltou um ou dois Mas a maioria Dos perfumes Já tem E cara É incrível O cheiro Desse perfume Tem um cheiro De pãozinho Tostado Sabe Um cheiro De pão Tostado Um cheiro De pão Quentinho Sei lá Cara Não dá nem Para descrever Esse perfume A maneira Que ele foi feito O cheiro De riqueza O cheiro De originalidade O cheiro Incrível É maravilhoso Assiste as primeiras impressões Para você ver O Zephyrus Oratio O cheiro É diferenciado Ao extremo Ao extremo Por isso Que faz parte Aqui Desses Os 15 melhores Perfumes do mundo Vamos usar Outro perfume O melhor O melhor perfume O melhor Herba Pura Perdão O melhor Herba Pura Do mundo Eu sei que Algumas marcas Fizeram E tiveram Muita competência Em criar vibes Do Herba Pura Mas na minha opinião O melhor Herba Pura Do mundo O melhor estilo O cheiro Herba Pura Um dos melhores Frutados Do mundo Aquilo que esse seja O melhor Frutado Do mundo É o Herba Pura Mágica Detalhe Não é o Herba Pura Tradicional É o Herba Pura Mágica Da marca Suspiro Herba Pura Mágica Com mais complexo Com mais desempenho Com mais qualidade A marca Suspiro Ela desmembrou Da Chejof É uma marca Agora do Oriente Médio Entendeu Então Herba Pura Mágica É o melhor Herba Pura Do mundo Cara Tem 20 primeiras impressões Aqui no canal Tá Esse perfume É uma lua Desses perfumes Aqui Tá um hype Visceral Em todo mundo Aí Tá E essa é uma coleção De respeito Cara Essas indicações São de muito respeito Cara Pra qualquer entusiasta Da perfumaria Tá Então Herba Pura Mágica Da Suspiro Tá Entra Aqui Nesse Nesse Henk Tá Vamos lá Outro perfume E agora Outro perfume Né Outro perfume Esse perfume Aqui na minha opinião É o melhor Frederic Malle Não julguem pelo preço Esse perfume É caríssimo Realmente Mas é uma joia Vale cada líquido Cada gota Tá Esse perfume Eu testei com um frasco Eu usei Eu borrifei Não foi só uma amostra Tá Então assim Esse perfume Dao Cara É incrível É o alvorecer É o perfume Com rosas E incenso Cara Com madeira de u De resinas É um perfume Incrível É um perfume Incrível Alvorecer Vai te levar Pra as noites Do deserto Uma noite Mágica Cara Eu acho que é o melhor Perfume da noite Do mundo Cara Isso é incrível A complexidade Se eu não me engano Foi Carlos Benahim Que fez esse perfume Sim Carlos Benahim Que criou esse perfume É o melhor É o melhor Federico Mari Claro que você vai gastar Mil e quatrocentos Mil e trezentos dólares Num perfume desse Mas esse perfume É o Nem todo perfume caro É bom Tá Nem todo perfume barato Também é ruim Não se esquece Eu analisei o suco Calhou do perfume ser caro Às vezes calha do perfume ser barato Nem sempre Nem sempre a qualidade Está atrelada ao custo Mas Envia de regra A maioria Quanto mais você investir Mais você tem qualidade Envia de regra Tá Mas tem exceções Dow Cara Dow é um monstro Dow é um monstro total Desempenho A costura do suco A forma que foi montado Carlos Benahim Cara A minha é o melhor É o melhor perfume Do Carlos Benahim Pra mim É o melhor perfume Da marca Frederic Malle Ficando até melhor Que o maravilhoso Incrível Canal Flower E outros perfumes Da marca também Dow É um monstro Cara É um monstro É um monstro total Uma rosa com incenso Com wood Com E agora vamos lá Chegando a marca Spirit of Dubai Eu tenho aqui o Barso O melhor perfume De balada do mundo Segunda geração Do Spirit of Dubai Esse perfume É um perfume incrível Tem milhares Dezenas de notas Aí milhares Não Dezenas de notas Esses caras Isso são as notas Declaradas Eu suspeito Que esse perfume Tem mais De 200 notas Eles colocam As notas Básicas Ali Já pesquisei Sobre isso Tem perfume Que vai mais de 500 Acorde De 500 notas Enfim E base Da marca Spirit of Dubai É um perfume Amadeirado Ambarado Resinoso Oriental É um perfume Até difícil De descrever A envergadura Que tem esse perfume Porque ele é muito complexo Toda hora Que você aplica Não é à toa Que ele está No quarto lugar Dessa lista E entra aqui No cabedal De melhores perfumes Do mundo Porque ele é um perfume Que ele Simplesmente Toda hora Que você aplica Ele te dá Uma sensação Uma vibe diferente São muitas notas São muitos ingredientes É muita complexidade Cara É uma experiência Mágica Da base Da marca Spirit of Dubai Tem vídeo De primeiras impressões Aqui no canal Coloca lá Base Spirit of Dubai O apotecário Que você vai ver Só aqui no canal Terceiro perfume Cara Eu falei que ia resumir O vídeo Vai ficar longo Eu resumindo É porque eu tinha que fazer A introdução inicial Para a galera entender Esse é o Terceiro perfume Ele é o melhor perfume Eu Concluindo Já testei Milhares de perfumes De nicho feminino E eu concluí Eu concluí Até agora 2023 Que esse é o melhor perfume Feminino do mundo Essa marca da Alemanha Devian O nome do perfume É Devian A marca Wesker Ou Vasker Tá Em alemão Esse perfume Ele traz a Femme Fatale Em seu escopo Ele é um perfume Femme Fatale Ele é um perfume delicado Ele é um perfume poderoso Ele é tudo de bom Tudo Se fosse falar Faz um perfume Para melhor Expressando A melhor mulher do mundo O melhor perfume feminino Do mundo Na minha opinião Seria o Devian Da marca Wesker É o Devian Notas de batom De tabaco De cigarro Resinas Ambar Cara Whisky É o melhor perfume feminino Do planeta Na minha opinião O melhor perfume feminino Do planeta E agora vamos Ao segundo perfume Segundo perfume Uma marca bem exclusiva Da Suíça O nome do perfumista É Vicente Micotti O maestro Perfumista O nome do perfume É EAP Décimo Sexto Movimento Da marca Yusio Zaki É um perfume Que traz notas de lágrimas A definição desse perfume É 12k de resolução As notas caem E eu acho que esse perfume Ele deu uma entrada Para a marca exclusiva Da Yusio Zaki Que a marca Yusio Zaki Tem uma marca exclusiva também Que inclusive Faz a distribuição em Tóquio Porque a mulher De Vicente Micotti Ou Micotti É asiática Então eles tem Uma marca exclusiva Eu vou colocar a marca aí Para você ver E eu acho que esse perfume Foi o pontapé inicial Para ele criar a marca exclusiva Mais exclusiva Muito exclusiva Diferenciada Que trabalha com sensações O cara cria acordes O cara cria acordes Ele cria Além de criar acordes Ele cria Famílias olfativas Que não existem Ele cria famílias olfativas Que não existem Então assim É um monstro dos monstros E EAP Décimo Sexto Movimento E quis capturar O cheiro de uma lágrima Caindo Sobre um parque E a chuva caindo Sobre a lágrima E junto E junto a lágrima Junto com o cheiro do vento Batendo no No rosto da pessoa Queimando as maçãs Dos seus rostos Com a lágrima morna Junto com o banco da praça Ou o branco do parque O banco do parque Perdão Junto com toda a atmosfera De melancolia De tristeza E de situações Fora do comum Cara É um perfume alienígena Para mim É por isso que EAP Décimo Sexto Movimento Correntes Correntes Da marca O Siuzak Entra nos 15 melhores perfumes Do mundo Cara E o Siuzak O Siuzak O nome da marca O Zaki E agora O melhor perfume O melhor perfume Não Todos esses são os 15 melhores O perfume que eu mais gostei Esse perfume Virou o meu perfume Preferido Obviamente que eu vou trazer Uma resenha De um frasco Desse perfume Esse perfume Esse perfume É a evolução Do Green Ash Tree Da marca Creed Eu considero O Green Ash Tree Da marca Creed Um dos melhores perfumes Do mundo Mas não entrou nessa lista Porque nós temos Rain Ou Ray Da marca Royal Crown O perfumista Dessa marca É um alienígena É um alien Eu vou colocar aqui Ele simplesmente O perfumista É o Antonio Visconti Esse cara também Tem a marca dele Ele tem essa marca A Royal Crown E também tem A Antonio Visconti Que leva o próprio nome dele É um italiano E esse perfume Pra mim É o meu perfume preferido Qual é o melhor perfume Do mundo Pra você Nesse exato momento Eu vou falar Ao meu gosto É o Rain Ou Rain Chuva Da marca Royal Crown Tá Esses 15 Esses 15 São os melhores perfumes Do mundo Eu só fiz Esse rank Só pra meios didáticos Porque esses 15 Não quer dizer Que o Monon É pior que o Rain Não quer dizer Que o Ebapur Não São os 15 Cara Aí vai do teu estilo Não dá pra mim Subdividir toda hora Então são os 15 Melhores perfumes Do mundo E depois você vai ver O que melhor Se encaixa Com o teu estilo Com a tua persona Rain é o cheiro Da chuva É o cheiro Da chuva Em uma situação Futurística E paralela A definição Desse perfume Ele lembra um pouco O Green Ash Tree Quem gosta Do Green Ash Tree Vai se apaixonar Nesse perfume Porque ele tem Um pouco O cheiro Do Green Ash Tree Ele tem o estilão Do Green Ash Tree Do Green Ash Tree Da marca Creed Porém tem Infinito desempenho Um desempenho surreal Uma bomba Bombástico Bombástico E além disso Tem muito mais complexidade Coloca a Creed No bolso Cara Nós estamos falando Como que a Creed Nós estamos falando Da Creed Cara Nós estamos falando De qualquer perfumaria Estamos falando Da Creed Cara Creed tem meu respeito Como o Jardin de Amalfi Como o Creed Aventus Como outros perfumes Da marca Que são Icones Como o próprio Green Ash Tree Como que um perfume Eu não acreditaria Que um perfume Ia superar O Green Ash Tree Cara Mas o Rain Da marca Royacron Um perfume Mais complexo Com mais ingrediente Mais desempenho A definição Cara O Creed Já tem uma definição Absurda O Rain Cara Ele É 12k De resolução É como se o 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 s tivesse 4k de resolução e o e o iam da marca o Se o se o tivesse 12k de resolução Uma 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 resolução Espantosa Uma Resolução É É É É É É É tridimensional Cara O negócio é assustador E é por isso Que Fica em último Em primeiro lugar no caso Em último No primeiro lugar Aqui nessa lista Tá todos, todos esses perfumes a maioria deles estão disponíveis aqui, vou deixar o link na descrição, eu garanto a entrega pra você o decante não sei se vai ter alguns vai ter, a maioria vai ter outros não, mas vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? se inscreve nesse canal, deixa o like, aperta o sino pra receber as notificações 42 minutos 43 minutos, claro isso aqui é um dos vídeos mais importantes do mundo são os 15 melhores perfumes de nicho, na verdade são 15 melhores perfumes do mundo na minha opinião, tá? do mundo na minha opinião, então o vídeo ia ficar longo mesmo, se inscreve nesse canal, deixa o like, aperta o sino pra receber as notificações também adquira o meu curso da perfumaria de nicho, tá? estamos em Black Friday até mesmo no curso, vou deixar o link na descrição do vídeo que eu falo tudo sobre a perfumaria tudo não, uma boa parte, todos os meus anos de conhecimento sobre a perfumaria de nicho a perfumaria pra você não vai ser mais a mesma depois de adquirir esse curso e tá na promoção vou deixar o link na descrição frasco, decante, tudo aí e se você quer que eu venha com o Bardo Vintage falando sobre esses 15 melhores perfumes do mundo edição 2023 coloca aí, eu quero o Bardo Vintage eu quero o Bardo, faz o Bardo Vintage tem que ter público pro Bardo Vintage galera, porque nem todo mundo curte o Bardo Vintage eu curto, mas tem a galera que não curte então assim, tem que ter a galera pedindo aí, fechou? muito obrigado por você estar aqui todo esse tempo me acompanhando nesse vídeo espero que tenha agradado você e você depois vê a lista aí vê qual que combina mais com você e manda ver, cara que nenhum desses perfumes aqui você vai ficar decepcionado eu tenho certeza eu vou ficar por aqui um abraço perfumado fui, tchau, tchau